É muito fácil a gente se encantar com a Hope, não é mesmo? E mais do que nunca, a Hope aqui no Shopping Piracicaba tá valendo muito a pena. Com muita coisa boa na promoção, não Camila? Isso mesmo, a loja inteira tá recheada de promoção pras minhas clientes, queridas. Olha, tem sutiã, tem body, tem conjuntos... Modeladores também... Ah, e os modeladores tão na promoção? Então, aqueles rendados, super bonita, aquela mulher que se preocupa com o corpo, né? Quer ficar mais bonita ainda numa roupa, vem pra cá na roupa que eu queria. E hoje a gente separou alguns pijaminhas, camisolas com preço super valendo a pena, né? Isso mesmo, a gente tem essa camisolinha aqui, tá? Ela tá de 112 por 79 reais, a gente não tem só nessa cor, né? Tem outras cores. A gente tem no mescla, no preto, no branco. Ai, muito lindinha, gente! Que delicada, olha! Tem esse conjuntinho aqui também, tá? Que ele de 128 tá 49 reais. Gente, mas tá muito... e muito bom, muito delicado, né? Parece um devorê, ele tem uma certa transparência, né? Bem levinho mesmo, tecido, né? Aí a gente tem esse vestidinho aqui, tá? Aham. Que ele de 125, ele tá 98 reais. Ah, sério? Sério, sério. Menina, mas tá muito bom. Olha o detalhe da manga, né? Os botões em pique. E o botãozinho dá pra abrir também, tá? Não é só enfeite, dá pra abrir. Ai, que graça. Então, pra aquela mamãe que quer amamentar seu filho, dá pra abrir sem ter que tirar a roupa toda. Muito bom. Pra mulher, de repente, que fez cirurgia, né? Isso, isso. Aí já fica bem fácil, bem prático. E esse daqui, né? Uma coisa mais... Pra quem não gosta de dormir, né? Super... Com várias roupas, várias peças. Tem essa camisolinha aqui, que de 84, ele tá 69 reais. Nossa, agora, olha a delicadeza, os detalhes. As peças da Hope, além de elas terem uma excelente qualidade, né, Camila? E elas duram, não? Uma coisa que eu gosto de bater bastante na tecla. A durabilidade que a peça tem. É impressionante, né? Você vai lavar, lavar, vai a máquina. Ela tá sempre inteirinha. Eu sempre digo, é muito fácil a gente se encantar com a Hope. E agora tá valendo muito mais a pena ainda, né? Com essa promoção imperdível, que vai até dia 3 de agosto. Ai, bem lembrado. Aqui na Hope, do Shopping Piracicaba, olha, fica no próximo às lojas americanas. Quase em frente ao Fast Shopping. Aqui, coladinho com o Emporio Body Store, a Hope, sem falar no atendimento dessas meninas. Obrigada. Até semana que vem, Camila. Elas são tão simpáticas. Elas atendem. Vão te receber na porta, depois te levam. É um encanto. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma